Olá pessoal aqui quem fala é José do canal digital Bink o banco Inter anuncia aqui que já está Praticamente que 100% integrado ao super app do banco Inter a sua conta internacional ou seja Sua conta global como algo que você quiser e chamar bom pessoal o que acontece é que o banco Inter Assim como outras instituições como o BS2 se eu não me engano tinha como o banco C6 Bank tem e por Aí vai outros bancos também tem esse modelo de conta internacional e também recentemente a gente sabe De toda história que o banco Inter comprou aquela instituição financeira norte-americana e que agora Ele também possui agora é a sua conta em dólar sua conta internacional e agora eles passam a informar Para os seus clientes que já está aí 100% integrada a o super aplicativo do banco Inter bom pessoal eu Quero dizer para você que é uma ótima opção para quem vai utilizar esse tipo de produto tem as melhores Vantagens aí do mercado para quem gosta desse tipo de produto e quem realmente vai fazer uso dessa instituição Financeira um outro ponto que eu quero destacar aqui que além das vantagens que é esse tipo de conta já Oferece para o cliente o cliente também vai contar com um cartão de débito internacional um outro ponto que eu Quero destacar aqui é o seguinte é para você ver pessoal olha muita gente diz assim ah eu vou entrar no banco Inter Inter porque eu quero cartão de crédito do banco Inter gente o banco Inter é como eu já expliquei aqui em Outros vídeos o banco Inter aquele tipo de banco que ele até tem linhas de crédito até tem cartão de crédito Mas claramente eles meio que deixam isso bem claro que o foco deles não é conceder crédito praticamente para Ninguém até que se fosse possível para eles existirem serem um banco é com todos os produtos que ele já Tem hoje e não precisassem dar crédito para ninguém acredito que o melhor do mundo para eles seriam esse ou Seja o cenário de não precisar da crédito porque claramente você vê que é muito complicado você conseguir um O cartão de crédito olha gente eu falo isso como cliente que sou eu sou cliente para você ter uma Ideia há mais de quatro anos já tô me encaminhando aí para os cinco anos como cliente do banco Inter em todo Esse tempo eu tive sim aumentos de limite no banco Inter mais em cinco anos foram dois aumentos de limite não Eu não tenho que me queixar dos limites que foi me concedido do banco Inter foi diga-se de passagem foi bom Principalmente o último desses dois aumentos de limite que eu tive principalmente o último mas acredito que Nem todo mundo teve a mesma sorte teve a mesma possibilidade que eu deixe aqui abaixo no campo dos comentários O que você acha da conta internacional global do banco Inter e desses cartões de crédito do banco Inter que é É muito complicado de se conseguir vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui no nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para Que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que Nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.